Oi, tudo bem? Eu sou a Bruna de Faria, eu vim aqui falar um pouquinho sobre a minha experiência no curso de moda na Unifol. Eu já estudo na Unifol faz um tempo, eu fiz três anos de arquitetura, só que eu não me identificava muito no curso, então eu segui meu sonho de fazer moda, eu não estive tão feliz, tão realizada e eu acho que quando a gente faz o que gosta, tudo flui, né? Eu consigo me sentir reconhecida nos mínimos detalhes e é incrível isso. O que eu gosto muito no curso também é toda essa troca que a gente tem, todo esse conhecimento compartilhado, todas as atividades que o curso oferece, os projetos que muitas vezes a gente executa e eu acho muito importante ter essa prática, ter essas experiências, né? Para a gente levar para o mercado junto com a gente toda essa bagagem. E falando em mercado, a gente tem N possibilidades aí, né? De profissões na área, a gente pode ter a nossa própria marca, a gente pode ser um consultor de imagem e estilo, a gente pode ser um produtor de moda, fotógrafo, enfim. Eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de agregar todo esse conhecimento na minha profissão, na minha carreira. E é isso, eu espero ter ajudado alguém, não desistam dos seus sonhos e estejam felizes. Olá, eu sou Juliana e sou estudante do curso de design de moda na Unifor. Bom, eu escolhi esse curso porque a moda sempre foi a minha paixão e quando eu entrei na Unifor, eu percebi que era um universo encantador, um universo criativo, um universo artístico e os meus olhos brilham sempre que eu falo de moda, porque realmente eu sou apaixonada pelo que eu faço. Se tem uma coisa que eu mais amo dentro do curso de moda, que a universidade me proporcionou, foram os encontros. Lá eu encontrei tanto alunos quanto professores maravilhosos, pessoas que eu quero levar para o resto da vida. Em relação ao futuro, eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja trabalhando com moda, porque é o que eu amo e é o que eu sei fazer melhor. Olá, meu nome é Gabriele e eu curso design de moda na Unifor. O que me fez escolher a faculdade foi toda a estrutura física que ela nos oferece, como os laboratórios de fios e tecidos, de modelagem, de costura. Todos os professores são muito qualificados, que unem a teoria com a prática e fica perfeito. E eu só tenho a agradecer a toda a equipe, a todos os profissionais que fazem parte da Unifor. Oi, meu nome é Milena Santana, sou designer de moda, acabei de me formar pela Unifor. Eu escolhi esse curso porque é algo que sempre me encantou, você poder expressar a sua identidade pelo amor que você está usando, você poder contar uma história, uma cultura. E eu escolhi o curso da Unifor porque sempre vi comentários muito positivos. Quando eu entrei, vi que ia muito além de tudo que eu imaginava, de tudo que eu esperava. E a Unifor tem oportunidades únicas. Esse é o diferencial dela, os estágios, os projetos, o Rumi, que é o estilo da própria faculdade, os contatos que você faz na faculdade. Então, agora eu estou formada, vou seguir na área que eu amo, que é a criação. Eu criei a minha marca com a área dos meus professores, a Samel. E eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos eles. E falo que não é fácil, tá? Moda não é só costurar. E ela abre vários caminhos pra você. Você pode ir pra consultoria, pro marketing, pro que você mais se identificar. Então é isso, obrigada.